Música Nós fazemos o TCC de comunicação durante o último ano inteiro. Então as etapas são desenvolvidas desde fevereiro, março e combinam agora no final do ano com esta apresentação conclusiva mesmo. Como se fosse a apresentação para a agência, para o cliente da proposta da agência. Música Pago mensalidade e nem cheguei na metade. Pago mensalidade, por quê? Pago mensalidade e nem cheguei na metade. Pago mensalidade, por quê? Pago mensalidade e nem cheguei na metade. 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 Supermercado O gerente Desconto em meu salário Preciso emprestado Vou pedir Adiantado Trabalho Música Eu também assisti o Tutuani E eu também A green plastic Watering can For a fake Chinese rubber Plim And a fake Plastic Girl O Instituto Bonin Trabalha para que a orientação Correta esteja presente Na vida da criança diabética Instituto Bonin Por uma vida mais doce Música 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 Música